Fala aí galera, bora começar mais uma semana de cobertura aqui no canal Goleça. Eu acho que falar em semana importante é redundância já nesse calendário do futebol brasileiro, principalmente nesse mês de maio, o Fluminense vai subir o morro na próxima quinta-feira, vai para La Paz enfrentar o Strongest pela Copa Libertadores. Eu vou trazer aqui neste vídeo uma atualização com o departamento médico, as últimas informações e um pouco da estratégia que está sendo preparada para esse jogo de Libertadores que será, por tudo que está envolvido, a situação da altitude, muito difícil, além de questões técnicas e de questões táticas. E também até dá para a gente fazer com essas informações uma projeção aqui do que a gente poderá ver no próximo final de semana lá em São Paulo, na Arena Corinthians, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Já deixou seu like aí, se não deixou, por favor, deixe aí, não custa nada, pode ser no final do vídeo, durante, quando você quiser, só não se esqueça que é muito importante se inscrever aqui no canal também, você que está chegando por aqui agora, eu sou o Vitor Lessa, setorista do Fluminense pelas áreas Globo e CBN, e todos os dias aqui produzindo conteúdo, trazendo, apurando informações para vocês, tudo sobre a cobertura diária do Tricolor. E antes, um recadinho da 1xbet que acredita, apoia e fortalece o meu trabalho aqui no canal do Lessa. Se você não está lá ainda, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, para você clicar e fazer seu cadastro na 1xbet e ganhar um bônus exclusivo aqui, através do canal do Lessa. Eu já deixo uma dica super especial para vocês hoje, porque o Cruzeiro vai enfrentar, para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Cuiabá em casa. E lá na 1xbet, até agora, até o momento, quando eu vi, dentre as principais casas de palpites esportivos, a 1xbet é quem está pagando o melhor 1.61 na vitória do Cruzeiro. Obviamente, Cruzeiro muito favorito em casa contra o Cuiabá. Então, não perca essa oportunidade, a chance de você faturar uma graninha mais tarde. Então, clica aqui nesse link, e dessa forma você vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no canal do Lessa. Então, vamos lá, galera. Tem uma discussão muito grande aí já nas redes sociais sobre que time o Fluminense deve colocar em campo para enfrentar o Strongest na próxima quinta-feira pela Copa Libertadores. E, evidentemente, que as lesões, os jogadores lesionados, os jogadores que estão com desgaste maior, é óbvio que isso vai ter um papel determinante para a escalação nesse jogo. E aí, primeiro eu vou trazer aqui uma atualização desse departamento médico para a gente discutir um pouco, e depois a gente faz um esboço aqui também com informações sobre a estratégia que está sendo montada para esse jogo lá em La Paz. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre o Keno. Está todo mundo aí na expectativa pelo retorno do Keno, principalmente pensando no jogo de volta contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Tem a possibilidade do Keno voltar? Tem. Não dá para descartar. Mas eu conversei com algumas pessoas e, assim, a visão não é de muito otimismo, não. Ele já iniciou a transição, importante ressaltar isso, ele já iniciou a transição, mas hoje é dia 22 e o jogo é dia 1º. A gente lembra que o Martinelli, por exemplo, ele ficou muito tempo na transição porque ele voltou a sentir incômodos ao longo desse processo de recuperação. Então, a gente tem que esperar para ver como o Keno vai reagir a isso. Mas no Atlético Mineiro, ele tinha um histórico de demorar um pouco mais a voltar. Então, sendo bem sincero para vocês, não há um otimismo hoje em relação ao aproveitamento do Keno, já para... Perdão, que ainda estou um pouco resfriado. Mas não há um otimismo tão grande assim para o aproveitamento nesse jogo, infelizmente, tá? Sobre o Alexander, é muito cedo ainda para dizer, para dar uma previsão mais exata em relação ao retorno dele, mas o que eu posso contar aqui para vocês é que esse início de recuperação já está sendo muito positivo. Em relação ao Alexander, já há um otimismo, sim, de que ele possa voltar antes do previsto, a previsão é mais ou menos de dois meses, uma previsão mais real, né? Vamos dizer assim. Já há um otimismo de que esse tempo possa ser abreviado, mas é muito cedo ainda para a gente cravar aqui qualquer prazo. O que dá esperança é que esse início de recuperação já está sendo muito positivo. O Alexander é um grande atleta, é muito jovem, então ele tende realmente a se recuperar muito rápido. Vamos torcer para que ele tenha sucesso nessa recuperação e que volte 100% o quanto antes, porque é um jogador hoje muito importante para o clube. E sobre o Felipe Melo, ontem ele postou um vídeo nas redes sociais, né? Dizendo que a lesão não foi grave, de que, inclusive, ele tem a expectativa de voltar ainda nesta semana, de voltar a treinar, já iniciou o trabalho de recuperação, então também é mais uma boa notícia, que é bom, até porque o Felipe Melo vindo em uma sequência muito boa e se ele tivesse uma lesão agora e demorasse a voltar, ia ter que voltar todo aquele processo de recuperação física. Então vamos ver se isso vai se confirmar. Eu não tenho o resultado dos exames ainda para saber exatamente o que ele teve. Talvez um pequeno edema que foi causado ali e ele deve voltar ao longo dessa semana aí aos treinos. Vamos aguardar para conferir. Esses jogadores, eles não vão para La Paz, incluindo o Marcelo. A viagem é casada, eu já informei isso para vocês há algum tempo, a viagem casada de La Paz, o Fluminense vai sair direto para São Paulo, então o Marcelo está fora desses jogos. A não ser que ele tivesse uma recuperação extremamente positiva, 100% para voltar contra o Corinthians. Mas hoje eu posso dizer para vocês que o Marcelo está fora desses jogos. Ele não vai com a delegação, assim como Felipe Melo, enfim, esses jogadores que estão lesionados. Esses estão fora. O Marcelo é o seguinte, ele não tem lesão, de fato ele não tem uma lesão, mas esse enrijecimento das panturrilhas, de fato ele existe, a panturrilha dele está dura, é algo que, enfim, eu conversei com algumas pessoas que é algo bem perceptível, que no toque assim já dá para perceber que realmente está, e a panturrilha está realmente dura, mais dura do que o normal. Então ele está fazendo todo um trabalho específico para que ele possa voltar, e aí não adianta forçar essa volta. Assim, infelizmente, é um desfoque muito importante, mas o Marcelo tem que estar 100%, tem que conseguir resolver esse problema, e aí voltar diante do Flamengo em boas condições. Todo o trabalho está sendo feito para isso, para que no jogo com o Flamengo, ele esteja 100% e consiga entrar em campo sem problema nenhum, e claro, para que depois, tendo uma sequência de 3, 4 jogos, ele não tenha essa, ele não volte a sentir esse problema. O Marcelo não joga, gente, um jogo, ele não tem uma sequência de 5 jogos como titular, desde 2015, olha que loucura. Assim, quando ele teve essa sequência, eram jogos espaçados. Então, assim, ele está muito, ele está há muito tempo fora dessa realidade de futebol brasileiro, de jogo um em cima do outro. Você vê, o Flamengo vai para La Paz, quinta-feira, volta, vai direto para São Paulo, domingo já joga de novo. Então, assim, é muito tempo que ele não tem essa rotina, e é um preço que ele vai ter que pagar agora para tentar entrar nesse ritmo, não jogar todos os jogos, mas conseguir ter uma sequência maior sem voltar a sentir essas dores. Então, todo o trabalho está sendo voltado para isso, tá bom? Acho que em relação aos lesionados, esclareci bem. O Martinelli está muito bem, entrou no segundo tempo contra o São Paulo, está recuperado, inclusive, uma grande chance de ser titular contra o Strongets. E aí, qual a estratégia que está sendo montada para esse jogo? A gente lembra que o River Plate fez a mesma coisa, foi para La Paz poucas horas antes do jogo. o Fluminense deve chegar até, dependendo, até menos de três horas antes, dependendo da logística, vai para Santa Cruz, de La Sierra, e depois para La Paz. Terminou o jogo? Direto, aeroporto, e sair da altitude. Então, é, claro, provável que o Diniz esboce um time titular no treino de amanhã, até esqueci, vou verificar a programação do Fluminense aqui. É, na verdade, não divulgaram a programação aqui, pelo menos eu não encontrei. Depois eu vou, eu vou verificar isso, o horário da ida para a Bolívia certinho. Mas, enfim, o Diniz pode esboçar, mas tudo vai ser definido momentos antes do jogo. O River, por exemplo, levou e ia escalar o time em reserva. Chegou lá, quatro jogadores passaram mal, sentiram a altitude, e aí, entraram titulares. Então, não adianta, vai ter uma ideia de time, mas vai jogar quem estiver bem fisicamente. Quem sentir, quem passar mal, vai sair do jogo. Então, vai depender muito de quem vai se sentir bem para entrar em campo lá, enfrentar, enfrentar esse jogo dificílimo na altitude. Por isso que vai ser muito difícil a gente esboçar um time para esse jogo. E aí, se eu me perguntar, ah, mas, tá, vai colocar time em reserva ou titular? Depende disso. Eu acho que os titulares que se sentirem, obviamente, não devem entrar em campo. Aquele que estiver mais desgastado, provavelmente não vai jogar. Mas, eu acho muito difícil que já esteja pré-definido que o Fluminense vai colocar time todo em reserva em campo. Por que eu acho isso? Porque, cara, não é uma decisão fácil. Se perde para o Strongs e perde, para o River, você já cria uma pressão, um clima de decisão completamente desnecessário para o jogo contra o Esporte Cristal, Tenevich e Fluminense hoje tem a melhor campanha e a lida do grupo contra as vitórias. Então, você sai de uma situação extremamente confortável para uma situação desconfortável e de pressão. E, dependendo do jogo do Campeonato Brasileiro que tiver antes, dependendo do resultado da Copa do Brasil, você cria um clima de pressão ainda maior. então é fácil falar agora poupa, 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 poupa. Aí vai chegar lá depois, vai estar todo mundo desesperado, preocupado. Então, eu acho que é... por isso eu acho difícil a lição. O que que eu penso? Eu acho que colocando o time titular o reservo, sinceramente, a chance de perder o jogo é muito grande. O retrospecto deles lá é amplamente favorável. Os últimos nove jogos contra brasileiros, lá eles perderam dois, eles ficaram mais de 30 anos lá sem perder para o time brasileiro. Então, assim, é muito difícil. Por isso é que eu acho que é uma derrota muito... É uma derrota que já estava meio que nas contas ali, perdendo a altitude. O Fluminense fez seu papel. Está ganhando os jogos, ganhou fora de casa contra o Esporte Cristal. Então, seria natural. A questão é o receio por essa pressão que vai ser criada no último jogo caso também seja derrotado para o River. Porque qual Fluminense vai jogar contra o River? É o Fluminense que estava arrebentando ou é esse Fluminense agora que está tendo dificuldade? Então, por isso eu acho que é compreensível não poupar todo mundo. Só que, assim, analisando aqui, quem sou eu? Tem pessoas lá preparadas para tomar essa decisão, mas pensando aqui, infelizmente, o risco maior é você colocar os caras para jogar, desgastar e perder o jogo. A probabilidade maior é essa, a gente sabe, devido a essa questão da altitude. Então, eu não colocaria os principais jogadores, pelo menos. Jogadores que estão correndo mais, se desgastando mais, se sentindo mais como o Aras que corre demais, só para o Cano, o Ganso. eu, diante disso, eu não colocaria esses jogadores, pensando lá na frente. Mas, repito, não é uma decisão simples de se tomar, deixe aí sua opinião, qual time você acha que deveria entrar em campo lá contra o Strongs, vamos discutir isso aqui, e não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, ao longo do dia eu volto com mais informações por aqui, beleza? Tamo junto.